Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar pra vocês sobre enfeites de Natal, vem! Gente, sabe aquela história, aquela frase que é bem assim, você tá no lugar certo, na hora certa? Aconteceu comigo, só que antes eu vou dar uma pausa aqui, que eu vou falar antes do Sam's, que eu fui no Sam's Estava eu passeando no Sam's e encontrei um pote lindo, que vocês já sabem que sou daquelas, pote necessaire é comigo mesmo Eu achei, ai, olha gente, que coisa mais, esse pote, olha, vê se aguenta, olha isso, que fofo, ó Coloca bombom, aquelas bolachinhas de Natal, olha que fofo, gente, ó Lindo demais! Esse aqui foi no Sam's, vou ficar devendo o valor pra vocês, eu vou ver direitinho, qualquer coisa eu marco aqui embaixo E digo pra vocês que agora eu não lembro, tá bom? Mas é fofo, esse é do Sam's Gente, saí do Sam's, porque eu falei, no lugar certo, na hora certa Saí do Sam's e falei, acho que vou dar uma passadinha no Walmart Cheguei no Walmart, bem na frente, cheio, a mulherada mexendo, indo pra lá e pra cá Eu perguntei pro segurança, falei assim, o que tá acontecendo aí? Ele falou assim, ai, é uma super promoção que teve relâmpago de enfeites de Natal Que era do ano passado e eles estão abrindo espaço pra colocar novos enfeites de Natal pra esse ano Então, mulherada, aguarde que eu tô chegando Mas eu misturei com a mulherada e você tinha que prestar atenção Porque o que acontecia? Tinha enfeites que estavam faltando no nariz, botãozinho na roupa Algum enfeitinho tinha, então você tinha que prestar atenção e ver qual realmente valia a pena Então, eu, mais rápido do que imediatamente, fui lá e catei as coisinhas e vou mostrar pra vocês Uma delas é, olha gente, que fofo isso, olha Uma luminária, tinha verdinha, amarelinha E olha, tem um alce aqui, tinha de arvorezinha aqui também, ó De Natal, muito fofo, ó, de vidro Que, ó, levanta essa parte Vocês podem ver que eu nem tirei ainda o isopor que vem dentro, ó Tem que tirar esse isopor e colocar aquelas velinhas pequenininhas, redondas Você pode acender, ó, tampa Olha que enfeite fofo Esse aqui foi 5 reais, esse enfeitinho Achei fofo Tinha verde, vermelho, um monte de cor E a coisinha mais lindinha Gente, olha isso Olha que fofo isso aqui, ó, deixei até com o papelzinho É um bonequinho de neve, olha Com o baldinho, imitando que tem gelo dentro Olha essa roupinha cheia de botãozinho Que coisa mais linda, olha Perfeitinho, narizinho, chapéu Aqui, ó, a vassourinha 8 reais, gente, isso daqui 8 E olha que perfeição ele, olha Que enfeitinho mais fofo Duas coisas que eu gosto muito no Natal é Papai Noel e bonequinho de neve Olha que fofo Outra coisa que valeu muito a pena Que eu achei lindo também Foi essa casinha Olha que fofa essa casinha, gente Além dela ser estilosinha, assim Papai Noelzinho aqui em cima Cheio de coisinhas Ela ainda acende Olha isso, gente Não é fofo demais Aí vai esquentando a luz Ela vai indo mais rápido É praticamente a casa A balada do Papai Noel Esse aqui, a casinha Olha que fofo Muito fofo Esse aqui foi Foi 15 reais esse daqui Olha que fofo esse Lindo, né? Outra coisa também Que eu gostei muito Que estava 15 reais Foi este Papai Noel Olha que lindo esse Papai Noel Ele tem um guiso, gente Tem guiso Aí você só arruma o bracinho dele Aqui, ó Ele é muito perfeitinho Porque olha a roupa dele Toda, assim, estilosinho Não é muito fofo, olha Olha os detalhes Riqueza de detalhes É muito lindo Olha que fofo Ele fica em pézinho Eu falei, ah, não Gente 15 Olha isso Não faz nem a roupinha Muito fofo E Já estava saindo daquela confusão Quando eu me deparei, gente Com esse Papai Noel Olha Olha este Papai Noel Olha isso Ai meu Deus Começou lindo Olha Olha o rostinho Olha A bochechinha Olha Ele segurando aqui O bracinho Que fofo Ele segurando aqui, ó A cordinha Da Da malinha dele Aqui, ó Do saquinho Do Papai Noel Olha As coisinhas Muito delicadinho Muito perfeitinho Olha os detalhes Aqui do botãozinho Gente 20 reais Eu falei, não Eu vou levar isso Para o Papai Noel Mas, gente Vocês tinham que prestar atenção Porque Sempre estava assim Ou estava descolado Alguma coisinha Tem que prestar atenção Então, gente Se você tiver a oportunidade Falei com um rapaz Lá Ele falou assim Que tem muita coisa Lá na Amarte Que era do Natal Do ano passado Que eles vão colocar lá A exposição Se eu fosse você Dava uma passadinha lá E aproveitava Dava uma olhada E cada coisa linda Que tem lá do Natal Você vai Amar Tá legal? Então tá legal Adoro essa época de Natal Gente Adoro Então Tá aqui a dica Se você gostou Dá um curtir aqui pra mim Se inscreva no meu canal Um beijo Fiquem com Deus Até terça-feira que vem Tchau